Fala galera, todo dia eu saio no portão, todo dia eu saio no portão, vejo o carrão aí parado, aquela vontade de estar na estrada, aquela vontade de acelerar, de trabalhar, que a gente precisamos trabalhar, essa semana foi, dei o grau, semana passada vocês viram mexer com pneu, e hoje tá aí na porta, e hoje galera, vou fazer um vídeo aqui, tava aqui pensando aqui, essa semana até coloquei no meu comentário aí que o cara me criticou, as vezes, verdade de caminhão, na verdade vou falar hoje, conteúdo do vídeo, vamos mudar um pouco aí, vamos falar um pouco de realidades também, né, serve pra esse vídeo que eu vou fazer, eu posso dizer que eu vou receber, tá vendo meu caminhão lá, tá vendo, ele é erguido um pouco, tá vendo ali ó, mas, tá vendo ali, é, é um vídeo que eu posso, na verdade eu sei que talvez eu vou receber críticas, eu vou, quem for assistir o vídeo, espero que me entenda, vou fazer um vídeo aqui, né, puxando pra nós, na verdade, não, tô criticando, é, vários, vou criticar vários que trabalham errado, né, na verdade vou dizer os que são certos, o que é certo, o que não é, na verdade, não vou tá criticando ninguém, vou tá dizendo o que é certo, o que é errado, talvez as pessoas se conscientizem, como eu, né, às vezes eu posso estar errado também, vou receber a crítica, talvez, vou tá vendo se eu errei, se eu não errei, se eu falei certo, se eu não falei, então eu vou fazer esse vídeo aí hoje, aí, sobre a questão de caminhão, aí, é, questão de traseiras levantadas, como muitos julgam, é, em frente baixa, né, na verdade, é isso que muitos falam, né, muitas pessoas que não entendem, né, às vezes, muitas pessoas aí, você vê até na televisão mesmo, até a mídia televisão aí, eu vejo vídeos falando coisas erradíssimas, algumas certas, mas outras erradas, né, e nós ali, que tentamos, tá certo, pagamos um preço muito grande, então, na verdade, galera, eu vou falar sobre traseira alta de caminhão, muitos aí falam, é, eu vou vir chegar próximo do meu caminhão aqui, é, eu vou tá aqui próximo do meu caminhão, é, aqui ó, tá vendo a traseira do meu caminhão, ela tá praticamente levantou um pouco, levantou, tá vendo aqui, tá vendo o para-choque, tá na lei, eu fui no emeto, na verdade, tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui ó, para-choque de anteiro, resolução do CONTRAN, tá tudo aqui, ó, tudo arquivado, para-choque legalizado, tudo legalizadinho, fiz tudo certinho, arqueei os, coloquei o bitruque que a gente fez, na verdade, né, é, esse caminhão meu, é, é um caminhão que, na verdade, é um bitruque, como vocês mesmos sabem aí, eu disse a vocês aí, é, é um caminhão com capacidade de carga hoje, né, quando foi acrescentado o eixo ali, ganhei, eu ganhei uma capacidade de, na verdade, eu ganhei uma capacidade de 5 toneladas, né, foi instalado esse eixo aqui, ó, tá vendo, quando o eixo tá no chão, olha a frente do meu caminhão, ele tá mais ou menos reto, né, não sei se vocês estão vendo, vazio, ele tá mais ou menos reto aqui, ó, vocês estão vendo vazio, vou ficar mais de longe aqui pra vocês verem, né, pelo ângulo lá, ó, ele tá mais ou menos reto, isso a galera não entende, nas vezes, né, é, muitos se julgam, né, gente, é, olha lá, ó, tá reto, quando eu colocar peso nele, automaticamente, meu caminhão é comprido, são 9 metros de carroceirinha, o Constellation, Ford Cargo, muitos caminhões aí, quando você coloca o peso, automaticamente, a tendência é baixar a frente, né, então, ela baixando a frente, automaticamente, ela empina lá atrás, e no meu caminhão, eu acho bonito, eu acho bonito uma traseira, assim, normal, não que ele tenha exagerado demais, né, então, eu gosto, eu acho bonito, desse modelo que eu tô te dizendo, então, foi acrescentado mola no meu caminhão, não pra isso, eu expliquei pra vocês, automaticamente, quando você coloca na frente, a frente senta no chão, se fosse na trás, automaticamente, o que que ele ia fazer? A traseira ia achatar no chão também, então, no meu caso, como muitos fazem aí, é, levanta o caminhão, eu levantei uma que eu acho, não vou falar, dizer que eu não acho bonito, eu levantei também, eu coloquei mola, assim, no meu caminhão, né, na verdade, foi, foi, foi acrescentado molas, foi hackeado, escalado todas as molas, na verdade, vou entrar debaixo aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, meu fecho de mola, não sei se vocês verem aqui, vai tá um pouco escuro, né, aqui ó, é, aqui ó, foi acrescentado molas, na verdade, esse fecho de mola aqui do caminhão, na verdade, aqui ó, não tem calço, o meu não tem calço, ó, tem, o que que acontece? O que que atrapalhou pra nossa classe? Muitas das pessoas, isso aqui é caro, galera, é, cada fecho de mola, isso aqui é uma mola, o que que acontece? O que que melhora na estabilidade do caminhão, do caminhão? Aqui ó, são quatro fechos de mola, tá vendo lá? Não tem nenhum calço, aqui ó, se vocês observarem, meu caminhão não tem nenhum calço, do lado de lá também tá. Olha, eu passei no Inmetro por isso, eu passei no Inmetro, né, eu conversei com o pessoal, o pessoal falou. O que que melhora na estabilidade do caminhão? Na verdade, se eu tirar todas essas molas aqui, ó, uma pouco eu vou tirar daqui pra trás, ó, eu vou tirar, né, e vou colocar só daqui pra cima. O meu caminhão tem a capacidade de carga de transportar 20 toneladas, 19 toneladas, em cima. Então, o que que vai acontecer? Quando eu curvar, automaticamente essas molas aqui, ó, vão ficar mais flexíveis, na verdade, né, essas molas de cima aqui, ó, vou tirar isso tudo aqui, ó, então elas vão ficar flexíveis. A curva, quando você for entrar, automaticamente o caminhão vai tombar, ele vai, tipo, dar aquela inclinação, porque as molas vão ficar mais macias, né, o caminhão vai ficar mais macio, na verdade, né, então, é, aqui atrás não usa amortecedor, se vocês estão vendo, atrás não usa, né, então a estabilidade do caminhão tá toda aqui, a carga do caminhão tá toda aqui. Então, na verdade, quanto mais molas você colocar, mais segurança você vai ter, né, a opinião minha, né, a opinião minha, quanto mais molas você colocar, a gente colocou aqui, né, foi pelo Ineta, provadinho, mais, é, estabilidade você vai ter, menos, você vai quebrar, menos mola, na verdade, aqui, ó, se eu colocar isso aqui, a capacidade de carga vai ser a mesma. O peso vai sobrecarregar tudo em cima dessas molas aqui, é, todos, peso todo, principalmente numa curva. Então, quando o caminhão pende, se você tiver com uma carga alta, de carga de maracujá, vou dar um exemplo, carga de maracujá, carga de maçã, uma carga muito alta. Então, por isso, melhora a estabilidade do carro, melhora muito, porque, automaticamente, essas molas aqui, ó, todas colocadas, na verdade, aprovada pelo Inmetro, né, tudo certinho, é, vai segurar o carro firme, né, vai, o peso, vai dividir o peso pra todas essas molas. Então, automaticamente, você não irá quebrar tanta mola, não irá quebrar, né, não irá ter risco na estrada, às vezes, de o caminhão tá numa curva, você entra numa curva, às vezes, você entra numa curva, o caminhão balança todinho com você ali, por ser um caminhão comprido, né, na verdade, vocês viram na frente lá, quando coloca peso lá, que na frente não pode ser muito peso, a frente do caminhão agacha todinho. Então, é isso, galera. E, muitas das vezes, muitas pessoas, né, por a gente fazer isso, poucos, né, quem começou primeiro, teve a ideia de colocar mais mola e acrescentar, né, na verdade, é, muitas pessoas hoje, aí, automaticamente, não você fazer isso, porque o certo é que, né, até aqui, ó, daqui pra cá, ó, daqui pra cá, o que que acontece? Daqui pra cá, é, são molas acrescentadas, mas, eu vou explicar pra vocês, você tá vendo esse tanto de mola aqui, né, um caminhão truque não ia gastar esse tanto de mola, na verdade, o meu gastou, por quê? O meu caminhão é bitruque e é muito comprido, olha o tamanho de comprimento da minha carroceria, são nove metros e meio de carroceria, os enxos meus são todos lá atrás, então, automaticamente, o meu caminhão ficou na altura padrão, então, quanto mais comprido, se você pegar uma tábua comprida, quanto mais, se você quiser inclinar ela ou colocar molas, na verdade, é, é, quanto mais, você tem que colocar mais de cinquenta molas, se você colocar uma curtinha, um pouquinho que você inclinar, já levanta, não entendeu? Então, muitas das vezes, as pessoas, aqui, tá vendo isso aqui, são os grampos, que seguram as molas, ó, são os grampos, aqui, ó, são quatro grampos, o que é que as pessoas estavam fazendo? É muito caro, você acha que instalar a mola dessa aqui é barato? Não é, muitas das vezes, calços, a galera colocava um, dois, três, três calços, de oito, aqueles grandão, metiam os grampos em cima, e, automaticamente, o caminhão, eles colocavam só esse aqui de mola, porque calço é baratinho, então, vai lá, troca os grampos, fica baratinho, e, automaticamente, o caminhão ficava com a traseira lá nas alturas, e aí, virou um mundo de competição, né, no nosso ramo, vou sair daqui de dentro, vou sair daqui de dentro, então, galera, aí, o que que acontece? Puf, fica bonito agora o meu caminhão, vocês estão vendo, ó, olha ali a inclinação dele, ó, por tanto de mola que vocês estão vendo, meu caminhão não é alto, na verdade, né, então, aqui, ó, aqui, ó, onde que eu tô, ó, eu não entro dentro de baixo do meu caminhão, então, quando coloca peso, automaticamente arrebita, então, o que que acontece? É, muitas das vezes, eles colocavam calço, e isso foi um risco, e era um risco pra próprio chofer e pra todos, porque aqueles calços ali, se os grampos bambiasse, automaticamente numa freada, ia arrancar fez de mola com o eixo e tudo, então, então, o que que atrapalhou nisso pra gente? A própria classe, né, que eu digo, os próprios desinformados, queriam lá, emitiam calço, e começou a competir, na verdade, com esse negócio de traseira alta, caminhão traseira alta, e chamar atenção, né, porque, na verdade, dessa altura é bonito, mas alto, 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 é muito feio, cara, é a minha opinião, então, e além disso, de ser muito, não acham tão legal, automaticamente, o meu caminhão é reto, ó, é um pouquinho inclinado, automaticamente, o caminhão sendo assim, automaticamente, o peso será jogado pra frente, né, então, o desgaste de pneu, de tudo, de setor de direção, o setor aqui da direção, você tá no manobrando, somente o bitru, é muito complicado, então, isso te prejudica, então, às vezes, a gente fala, critica, recebe crítica, certo tipo de crítica, que a gente não, não devemos aceitar, então, cada um tem um estilo, tem um gosto, tem, tem gente que gosta de pôr o caminhão lá nas alturas, então, pra que isso, pra que isso, né, eu vejo caminhão de bolsa, aí, às vezes, lá nas alturas, é o gosto do cara, é o dinheiro dele, é o respeito, eu respeito, só que isso, atrapalha pra gente, na verdade, né, isso atrapalha, porque a fiscalização, ela não quer nem saber, ela vai olhar o meu caminhão ali, que eu fui lá no Inetro, eu coloquei, coloquei módulo, vocês viram, expliquei um pouco da estabilidade, né, meu caminhão não é alto, entendeu, olha lá, tá no padrão, né, na altura padrão, só que o Inetro hoje, não tá querendo aceitar nem isso aqui, nem isso aqui, o Inetro quer aceitar, eu fiz Inetro, tem um monte de gente fazendo, e tá lá hoje, se você for lá no Inetro hoje, tá lá, aprovando, então, a verdade, eles não teriam, que fiscalizar, o meu caminhão, eles teriam que inibir, o Inetro, né, porque o Inetro, tá lá aprovando, pra todo mundo, não só pra mim, mas pra todo mundo, eu não sei se esses de bolsa, que colocam bolsa, né, muito alta, eu não sei como é que faz, ou muita mola também, tem gente que põe muita mola, mas muita mola, eu não sei que o Inetro aprova, eu acho que não aprova, porque tem o grau hoje, só que hoje, os federais, a fiscalização, não estão aceitando, então, eu, tô pagando um preço muito grande, muitos soférios aí estão pagando, porque às vezes legaliza o caminhão certinho, vai no Inetro, você chega na fiscalização, nem conversar com o federal, ele aceita, entendeu, então, a gente tem que mostrar, eu quero mostrar um pouco isso, pra tirar um pouco da dúvida, eu vou mostrar meu documento pra vocês ali, é, eu vou mostrar meu documento pra vocês ali, antes de mostrar o documento, galera, eu queria falar mais sobre um outro assunto aqui, esqueci, é, esse aqui, ó, né, são proibidos também, na verdade, diz os federais, são proibidos, é, eu queria saber de muita gente, né, é, tá lá, se você for em todas as casas de acessórios, todas as casas do país, essa aqui, eu não sei qual marca que é, mas em todas as casas do país, estão milhares à venda, né, coisas que, eu acho que, o que que isso aqui atrapalha, na verdade, por que é proibido, na verdade, é, eu queria saber tanto, eu também não entendo, né, é, é proibido, é proibido, essas lanterninhas aqui, dizem que é proibido, é, muitos federais, não aceitam, eu acho que, é, a gente tenta no máximo, colocar um enfeite no caminhão, é uma coisa que a gente ama, né, na verdade, mas, né, então, são coisas que, eu acho que teria que punir, mais ou menos, ó, a fábrica, é liberada pra poder fazer isso, ela tem seu CNPJ, né, olha atrás da marca, que seja da Capim de Foguinho, né, olha a marca, a fábrica tá vendendo e lucrando, e pagando imposto pro governo, sobre isso, ela tá pagando os impostos dela, sobrevive disso, tem funcionário, gera emprego, pra nossa classe poder comprar, e nós temos mutado, por isso, somos, né, é, multado, não quero nem saber, um federal chega aqui, ele te multa e manda você arrancar, e às vezes, muitos é mal educado, faz a gente, né, de cachorro, mas, infelizmente, somos a classe que, né, temos, é, muitos humildes, às vezes, não sabemos os nossos direitos, poucos, né, tem muitos que sabem, então, é isso aí, a traseira do caminhão, o caminhão, eles falam que é a traseira erguida de maio, é lógico, a traseira, aqui, ó, e eu observei a minha traseira, tô pôndo na mão, se o caminhão vir bater aqui, na verdade, vai bater aqui, mas se for um carro pequeno, mesmo a traseira baixa, se eu tiver 200 por hora, ele vai bater, não quer nem saber, ele vai entrar aí de baixo, aí muitas vezes falaram que a traseira alta, é proibido por causa, que o nego vai entrar lá de baixo, e morrer lá, então automaticamente, então automaticamente galera, eu acho isso, né, um pouco, como que eu digo, nem sei o que dizer, né, um pouco, muito sem noção, o pessoal falar isso, né, a gente traseira de caminhão, não foi feita pra ninguém bater, se caso houver um acidente, vai bater, da mesma forma, não tem como, vai bater, não tem como, né, a lógica, se você coloca também fora dos padrões, né, que muita gente faz, né, às vezes o cara, tem padrão desse aqui liberado, o que eu quero dizer é esse aqui, não pô, da altura desse caminhão do carro, não porque é o meu, especialmente o meu, falando da altura dessa aqui em média, é padrão em metro, passou disso aqui, eu sou de acordo, a fiscalização, pegar e prender, agora tem gente que é pouco aqui, entendeu, senta de baixo, põe a mão aqui, então eu acho isso errado, e isso atrapalha pra todos nós, que andamos direito, pagamos nossos impostos, que somos corretos, né, certo tipo de pessoa, certo tipo de ser humano, eu não sei se é pra competição, se é pra aparecer, automaticamente todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ter seu caminhão bonito, mas de uma forma legal, né, bonita forma, né, então é isso aí, eu vou mostrar pra vocês o documento ali agora, vou entrar no caminhão ali, vou mostrar pra vocês ali, tá bom galera, então é isso aí, então em vez de punir a gente, eu acho que deveria punir as fábricas, também, né, as casas de acessórios, coitados, eles são igual nós, são vítimas, porque eles pegam da fábrica e vendem, então o governo não libere, o CNPJ, pra fábrica poder fazer, na verdade, e o que essa fábrica vai fazer? Ah, vou fazer foguinhos pra caminhões, sendo que é proibido, e podem vender no mercado, e eles não são multados, só nós temos que ser multados, então é isso aí, um pouco aí do vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês ali agora, ali o, o vídeo ali do, o documento, entrei aqui galera, vou pegar o documento do meu caminhão aqui, vou mostrar pra vocês, inclusive, esse aqui é o documento do caminhão, é uma capinha super indico, pra galera segurar seus documentos aí, super indico aqui ó, né, comprei do pessoal aí, é tipo, eu vou colocar o, vou tentar segurar aqui o celular aqui, não sei se vocês vão ver, tá, meu caminhão é financiado pelo Itaú, aqui ó, olha lá ó, segundo, aqui ó, meu nome né, deixa eu ver se tá aqui, tá no meu nome, aqui ó, Carlos Tadeu do Santos Camargo, ME, que é compreende jurídico né, na verdade, aqui ó, e vou colocar pra vocês aqui ó, aqui ó, tá lá ó, alienação né, do Banco Itaú, segundo eixo direcional, segundo eixo direcional, não sei se dá pra vocês verem, aqui, olha lá ó, é, deixa eu colocar mais detalhado, pra galera ver, segundo eixo direcional, luz super branca, o Inmetro aprovou, na verdade, se você colocar uma luz super branca, se não tiver no documento, não pode, você vai lá, paga, pode, olha lá ó, elevação da suspensão traseira, tem o número do, de tudo ali ó, tem o número certinho ó, do Inmetro, positivo, então, é, peraí só galera, então, galera, né, desci do caminhão aqui, é, vou fechar o caminhão aqui, peraí, eu vou fechar o caminhão, e, eu vou entrar pra dentro de casa aqui, né, vou entrar aqui, voltando ao assunto, então, o Inmetro tá ali, aprovando, na verdade, aprovando tudo isso, na verdade, aprova, o Inmetro aprova, mas, isso é que muitos fazem, né, na verdade, ah, meu caminhão tem Inmetro, os Bota mandou tirar, manda, por quê? Os Bota mesmo fala, né, federal não é bobo, fiscalização de Inmetro, vai lá, faz seu caminhão, bonitinho, muitos daí, né, vai lá, o que que fazem? Muitos, né, vai lá, o que que fazem? Aprova naquela altura ali, ou mais baixo um pouco, aí já tá no documento, né, já tá no documento, tem que ser verdade, mas a gente tem que ser bem transparente, né, na verdade, vou entrar aqui em casa aqui, vou gravar aqui na sala, então, na verdade, vão lá, aprovam o documento, né, aí volta o moleiro de novo, né, colocam ali, põe mais cinco molas, põe mais dez, aí o caminhão vai ficar lá nas alturas, né, lá nas alturas, e acha que tá bonito, né, tipo assim, tô bonito na fita, tô aprovado no Inmetro, e ó, na fiscalização, primeira fiscalização que param, eles vão, os federais vão parar, vão olhar, documenta o veículo, por favor, o gole espetem, a gente vai dar, o cara já tá achando que tá todo, todo, né, aí entrega o documento federal, o federal olha, né, vê o caminhão chamando atenção daquele jeito, porque chama atenção, vai lá, mete a trena, vocês muitas fotos já viram no Instagram, eu já vi muito, mete a trena, pega a medida que tá lá, beleza, vai lá dentro da salinha dele, tem o CRV lá, o numerozinho lá, bate lá, olha no Inmetro, tá lá as medidas, que você foi feito, estão lá as medidas, as medidas estão lá, o que que ele vai fazer, o que que ele vai fazer, ele vai enxergar, já tá com o seu documento, né, meu senhor, você está errado, seus documentos estão retidos, aí o cara vai, vai endoidar, né, é que eu tenho Inmetro, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, e divulga, na verdade, o cara tá errado, né, não tô dizendo que é todos assim, porque tem muitos federais também, que às vezes escalizam coisas que a gente fica absurda, e tanta coisa errada aí, a gente fica, né, mas eu, galera, sou a favor, de legalizar, certo, né, ou Inmetro, tinha que pôr o padrão lá, a altura, tu certinho, fiscalizar, ó, caminhão até um metro e meio de altura, é permitido, por quê? Aquilo ali é uma segurança pra gente, então muitos explicam, às vezes o Fantástico mostra, a Record mostrou, mas cadê alguém pra ir lá, e explicar pra eles, mas pra levantar, trazer de caminhão, e dizer que muita gente tá com inveja, dizer que muita gente, às vezes, é despeito, né, igual o cara me criticou, eu acho que, sem saber, né, sem dizer, então, tem críticas que não vai, não vem ao caso, mas tem críticas que são relevantes, eu não tô criticando, eu só tô dizendo e mostrando a realidade pra vocês, como eu gosto de dar as coisas certas, tem que ser certo, né, o meu caminhão, eu não posso criticar, eu acho bonito, mas tem gente que brinca, tem gente que brinca, entendeu, quer burlar lei, não adianta, não adianta, a realidade é essa, então eu tenho, acho bonito o caminhão, de uma certa altura bonito, e por segurança também, porque às vezes você vai falar, que é, ah, eu fiz por segurança, o federal vai te chegar, vai te criticar, aí eu até não acho muito bonito, não, mas cada um tem um gosto, mas não é permitido, você andar com o caminhão, senta debaixo dele, dessa altura, imagina, não é legal para transportar carga, é perigoso, você tem uma freada, a própria carga, vai tudo para frente, entendeu, então, dentro do normal, sim, né, igual o meu ali, tem inclinação ali, mas vocês podem olhar, ver, e quem vê meu caminhão de pé, é muito comprido, e se eu tirar todas aquelas molas ali, e colocar meu caminhão, ele vai ficar assim, ao contrário, automaticamente com a carga autocontratada na curva, eu vou ter um risco muito maior, né, ao entrar numa curva, por exemplo, a 70, a 80, igual aqui em Minas Gerais, é muita curva, uma carga alta, a tendência é só ele querer puxar e topar, entendeu, e nas molas ali, estão firmes, na curva, ele entra firme, então, por isso, eu fiz o vídeo de hoje, pode ser que muita gente vai discordar, muita gente vai falar, né, mas, é o que eu penso, e que é a verdade, eu não estou falando mentira, entendeu, falando o tipo que eu tenho experiência, eu sei como que é, hoje, eu tenho em metro, meu caminhão, em metro está caro, porque eu sei que muitos atrapalharam para a gente, hoje, muitas fiscalizações não estão querendo nem aceitar o em metro, por quê? Por causa disso, mas o meu está na medida, mas só que tem federal que não quer aceitar, entendeu, então, é a verdade, é a realidade nossa hoje, então, tem muitas coisas aí, que não tem precisão, entendeu galera, não tem precisão, né, e muitos jovens hoje, tem o sonho de ser caminhão, tem, eu tenho, eu tive, meu filho, é apaixonado, eu sou apaixonado, gosto, torço pela classe, puxo pelo lado bom, nunca irei julgar a nossa classe, mas, infelizmente, tem uns nos meios, que não entende, e você dá conselho, não aceita, entendeu, então, o que eu tenho que dizer hoje, no vídeo de hoje, é um pouco disso, né, e espero que as pessoas se conscientizem, né, como diz hoje no frete, tiver que brigar para o frete, honestamente, vamos brigar, tiver que brigar para a nossa classe, vamos brigar, na greve, tiver que fazer alguma coisa correta, certa, na greve, por exemplo, muitas coisas acontecem, erradíssimas nas greves, né, muitas, às vezes, tacando pedra, né, morre, sempre na greve morre gente, é muito feio para nós, então, vamos ser, pessoas civilizadas, às vezes, dar exemplos, a nossa classe, entendeu, ontem, teve uma, acabando de mudar o assunto, o que que acontece, até postei no meu status, no meu Instagram, quem me segue lá, quem me segue, pode seguir lá, a Carla Estadeu, rota 2012, em um vídeo que eu recebi, é, negócio de óleo diesel, se tem que o Bolsonaro, está intervindo, e tal, isso aí, galera, o que que acontece, eles estão tentando, tapar o Bolsonaro, porque a máfia é muito grande, o que que vai acontecer, para adoçar a boca, de caminhoneiro, que somos nós, porque, todo caminhoneiro hoje, está inundado, né, todo mundo tem dívida, de caminhoneiro, quem falar que não tem, é mentira, não sei, até as empresas grandes tem, pode dizer, todas as empresas, compram financiado, eu tenho dívida, pago meu caminhão, tenho boleto, prender para pagar, todo mundo tem, o que que o governo, estão fazendo, a máfia deles, isso é a maior furada, na verdade, pode ser que ajude alguns, mas, olha o que que vai acontecer, se eu tenho dívida, eu tenho caminhão financiado, eu não estou dando conta, de pôr pneu no meu caminhão, ele vai liberar, mais 30 mil de crédito, para todos os caminhoneiros, que tem dois caminhões, o cara vai lá entrar em mais dívida, ele vai lá pegar 30 mil, já está devendo aqueles boletos de pneu, já está devendo o caminhão, entendeu, nós precisamos galera, é de frete, é de tabela, de vigorar, para nós termos força, saúde, trabalhar, não ficar mendigando, mendigando ao povo do Brasil, e chorando nossas lágrimas, nossas mágoas, chorando para o povo do Brasil, falando, cara, o caminhão não está dando, eu não estou com de pôr pneu, ele não tem dinheiro para pagar, um boleto de pneu, eu não tenho dinheiro para pagar pedágio, eu não tenho dinheiro para comer, entendeu, o meu caminhão está se pobre no motor, eu não tenho dinheiro, é mendigar, então, se deixar de ficar desse jeito, cada dia vai aumentar, a nós mendigar, e chorar nossas lágrimas, para a mídia, para todo mundo, então o governo, tem que olhar, não é isso, não é liberar crédito, não é liberar 30 mil, para a galera toda aí, e a galera se endividar mais ainda, ficar mais na mão de dívidas, aí a bola de neve vai piorar mais ainda, entendeu, o crédito é bom, é, mas se nós tivéssemos um frete bom, a tabela ficou lá, rolê e fiscalizar, entendeu, seria bacana se eu pegar um empréstimo desse, incentivar, mas do jeito que está, não adianta, pô, crédito, o ódio está na nossa altura, não vai pegar um frete, o frete não dá nada, não sobra nada, entendeu, então o que adianta, eu vou lá amanhã, eu vou amenizar minhas contas, peguei 30 mil, comprei 10 mil do meu caminhão novo, beleza, tu vai começar a rodar com o frete barato, rapidinho, tu lisou os teus pneus, aí tu está devendo uns 30 mil do banco, teus pneus acabou, e tu vai fazer o que de novo? Então é isso aí galera, então, é o que eu falo, é as minhas opiniões de expressar, né, então, pode ser que eu esteja errado em algumas coisas, entendeu, eu erro, né, eu tenho erros, né, a gente está aí para se unirmos juntos, né, o canal é para isso, existe várias pessoas assistindo, eu penso de um jeito, o outro penso de outro, né, duas cabeças pensando, mas pensando positivo, a ideia vem, né, o legal acontece, então é isso aí, um pouco do canal hoje, do vídeo de hoje, para toda a galera aí, né, deixa seu like, deixa seu comentário aí, e vamos que vamos, né, só esperando a carga aí, estou parado, cheguei segunda-feira de semana passada, semana toda, eu mexi com os pneus, essa semana não saí, talvez vai sair carga, estou fazendo contato aí, vai sair uma carguinha aí, né, e vamos que vamos, vamos esperar, falou, abraço aí, bom dia a todos, e bora.